MEGA HIT CONCERTO CONCERTO na coalizão de Lisboa Isto é MEGA Os simbolplanes estão pela primeira vez em Portugal e a MEGA HIT já está na fila da frente com toda a gente Pessoal, como é que é? Simbolplanes Meninas, quanto tempo é que vocês estiveram na fila? Uma hora A cerca de meia hora Dez horas, estamos desde as sete da manhã aqui Se pudesses perguntar alguma coisa diretamente aos Simpleplan o que é que lhes perguntavas? O que é que eles mais gostaram em Portugal? A sério, tipo, eu não conseguia dizer nada portanto é complicado Um autógrafo, era o que eu pedia logo Que são uma das melhores bandas de punk rock do momento e vão focar na história para sempre Acho que sim Eu não estava nem nada à espera que eles cantassem em português e acho que foi muito importante para estabelecer uma ligação connosco Inesquecível, espetacular, fantástico, perfeito Fabulástico Fabulástico Brutal Inexplicável Foi qualquer coisa do outro mundo, a sério Foi lindo, 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 eles foram espetaculares Em geral gostei de todas, o concerto todo foi espetacular Maravilhoso Espetacular, não é impossível descrever numa palavra É impossível É impossível Eu não posso ser perfeito Nega Hits 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 Nega Hits